Ele é o amigo verdadeiro, é o meu companheiro, não vou me deixar É o autor da minha vida e morreu na cruz para me salvar É o noivo mais desejado que muitos almejam com ele casar É o amigo mais amado, estou do seu lado e não vou me deixar É o amigo mais amado, estou do seu lado e não vou me deixar É o amigo verdadeiro, meu amor primeiro, dando sua vida pra minha vida salvar É um amor incomparável, muito admirável Por isso que eu digo, para sempre vou te amar Seu nome é maravilhoso, ele é o conselheiro Príncipe da paz Por mais que o homem seja forte, nós Jesus Cristo não haverá jamais É ele quem quebra as correntes, derruba as barreiras pra você passar Entregue o seu caminho a ele, ele é poderoso pra te abençoar Entregue o seu caminho a ele, ele é poderoso pra te abençoar É um amigo verdadeiro, meu amor primeiro, dando sua vida pra minha vida salvar É um amor incomparável, muito admirável, por isso que eu digo, para sempre vou te amar É um amigo verdadeiro, meu amor primeiro, meu amor primeiro, dando sua vida pra minha vida salvar É um amor incomparável, muito admirável, por isso que eu digo, para sempre vou te amar É um amor incomparável, muito admirável, muito admirável, muito admirável